Abertura Quadrantes em Astronomia São instrumentos que permitem fazer medidas angulares entre dois pontos no céu A precisão dos instrumentos de medida angular nos tempos atuais É muitas vezes superior aos valores de graus, minutos ou segundos de arco Mas esses instrumentos evoluíram a partir de aparelhos simples Com medidas feitas desde os mesopotâmicos, egípcios e depois gregos Isso sem falar nos chineses, indianos e outros tantos nas Américas Basicamente, o quadrante é um quarto de círculo graduado Com duas pínulas ou miras para a observação E um pêndulo que vai ajudar na definição das leituras dos ângulos Nos 90 graus e eventuais subdivisões O prumo serve para indicar a medida feita da altura de um astro em relação ao horizonte Ou ainda em relação ao ponto mais alto do céu, acima da cabeça do observador Conhecido como zênite Os quadrantes foram usados de maneira ampla Nas grandes navegações oceânicas europeias do século XVI Para determinar uma posição na superfície da Terra Precisamos de duas coordenadas A latitude e a longitude Os quadrantes ajudam nas medidas para a obtenção da latitude No hemisfério norte é mais fácil ter uma referência Porque a estrela polar, que marca muito aproximadamente o polo celeste norte E permite encontrar diretamente o ponto cardeal norte Está sempre brilhante no céu estrelado Os quadrantes e outros instrumentos de medida angular, como astrolábios Conseguem ajudar a determinar se os navios estão mais ao norte ou mais ao sul Já a longitude depende da determinação do horário preciso em cada localidade O problema da determinação da longitude só foi resolvido no século XVIII Com a criação do cronômetro Que independia de pêndulos sensíveis às oscilações marítimas Esse relógio marítimo permitiu saber a diferença de horários Entre locais de referência em terra e em meio ao mar Longe do mar, os quadrantes também representaram importantes instrumentos de medida angular Quanto maior o quadrante, mais precisas são as medidas Assim, os quadrantes murais, que ocupavam grandes espaços Se notabilizaram a partir do astrônomo Ulugbeg Que no século XV construiu um instrumento desse tipo Com um raio de aproximadamente 36 metros O mais conhecido instrumento dessa categoria Talvez seja aquele que o astrônomo Tico Brahe Utilizou para fazer suas precisas medidas no século XVI Com os quadrantes navegamos pelos oceanos E começamos a transformar concepções e ideias de muitos séculos Medir o céu e utilizá-lo como referência no mar Foi o primeiro passo para as viagens mais ambiciosas Que nos levariam para fora do nosso próprio planeta Até o próximo programa O primeiro passo para o Battle Obrigado.